E é isso aí, essa semana, em Papo nas Estrelas, eu tô com um gorro ótimo, mas parece que a gente não faz piada de Star Wars aqui. A gente não faz piada de Star Wars. E eu vou ter que tirar esse gorro aí. Eu vou ter que tirar esse gorro aí. Mas, eu acabei de receber uma gorrinha. Fala que é um caniano que tá fazendo, né? Não é nem um pouco lógico isso, é só pra cima, né? Nem um pouco lógico, tanto quanto verde também, né? Mas, mas... Não sei lá que eu tenho que falar, cara, ó, essa semana... É, deve existir vulcanianos, vulcanos verdes, cara. Deve existir alguma coisa. Porque não, cara, né? Ok, pelos vulcanos verdes. É isso aí. Essa semana, The Squire of Gotos. O Senhor de Gotos, foi traduzido. Já é uma tradução meio estranha, né? Squire... Escudeiro pra Senhor, né? Tem uma pequena diferença. É que Escudeiro tem outra tradução também. É, é. Squire é simples. Squire pode ser meio galanteador também, meio chavequeiro. Enfim. Ok, faz meio... Tipo um gentleman. É. You're a gentleman on a Squire. You're a gentleman on a Scala. I have a religion. I have a religion. Bom... Discutindo isso, discutindo nos episódios agora, assim que a gente voltar. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, acho que a dobra 2 é 10 sobre 2 Ah, é uma potência É meses A dobra 3 sobre 3 Já dobra 10 anos luz já seria uma coisa meio perto Tanto que tem episódios aí que eles falam Pô, a gente vai ter que dizer 8 anos luz Mas tipo, cara, é um trampo Mas não é tão impossível É, no episódio a gente até fez Eu até fiz o comentário Tipo, puta, deve ser daqui de São Paulo E até Santos, é um rolê Mas vai, dá pra fazer Não é impossível fazer É Então deve ser uma coisa Mais ou menos essa proporção Mas aí eles estão indo pra essa colônia Beta 6 pra fazer Se sabe Deus o que Acho que eles me especificam no episódio Fazer coisas Coisas de Kirk Ele ia comer alguma mina Em Beta 6 Nunca come ninguém em Beta 6 Senhor Sulo, dobra 7 Não precisa comer alguém em Beta 6 Dobra 12 Mas capão Mas nós não temos isso Score! Dá um jeito aí pra dobra 12 Resolva-se E aí do nada Do nada Do nada Aparece um planeta No meio do caminho Planeta baseado em De ferro e silício Porque planetas parece que brotam assim Opa! Eu não vi que tinha um planeta aqui Quase atropelei o planeta Quase atropecei Quase caí num planeta Meu Deus Teve até um certo inconformismo Que como os nossos sensores nunca pegaram isso É É Eles falam Meu Caralho Quem tava de olho no sensor Que não avisou Né? Horrora! É porra horror E aí alguém comenta Não Mas nossos sensores estão em ordem Mas a gente tá com algum tipo de interferência E tal Eles reclamam que tem uma interferência E aí o Sulo vai comentar alguma coisa E pobre Sulo! Escolheu a camiseta errada Né? Sumiu! Opa! Sumiu! Sem muitas explicações Sumiu Corte de quadro mesmo Foi Aplicaram ele de lado Num frame ele tá No outro não tá Não basta isso Isso já acontece logo É Eu quero que vai Meu Deus Cadê o tubo? Cadê o tubo? Foi também Meu Deus Mas respirar Sua também Eu vou sumir aqui Do espectador Eu vou sumir E o Spock dá o comando Pra apagar tudo Parem E para Porque ferrou Gente Aguenta aí E eles começam a Eu Spock ordeno pra voltar Tipo Reverse É tipo Não Reverse é Pra apagar tudo Pra apagar até o motion É É realmente Ficar estático ali E eles Enfim Começam a Usar os sensores No planeta E tal Com muita dificuldade Eles descobrem Que existe um Miolinho ali No planeta Que Que o sensor deles Penetra E só Mas parece que não é Não é muito Habitável O lugar Parece que é o O Inferno na terra Porque A atmosfera não dá pra respirar É É um calor Desgraçado Enfim É um Bag Mas é O que O negócio é ruim Deu ruim ali pro pessoal Muito pouco tempo É E aí eles É Preparam O 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 Jager O O O McCoy Uma Yeoman Que é a Teresa Ross E Quem mais? Tem mais um Mano aí que desce Não, o Yeoman não desce Não, eu não desce Agora Ela desce depois É, ela desce depois É, depois que eles Eles tinham presença de mulheres Lá É Então não me engano É só O É verdade É, só o McCoy O Delasco e o Jager É, The Sully E o Jager Mas eles só decidem descer Depois da mensagem Que aparece Que é o Hip, Hip O Ray Ah é, ele recebe a mensagem antes É verdade Aí o Hura vira e fala Ô Spock, chega aí Tem uma coisa aqui no coração Greetings and Felicitations É E todo Rebuscado Escrita Toda bonitona E tal Acho que o alemão É o nome Isso Uou E aí o Spock ainda Muda Muda, né E depois ele fala Eu acredito que se pronuncie Hip, Hip O Ray Não, é Tali Hope Tali Hope, né E Taratum E aí beleza Vamos fazer essa Way Team aí Pra descer até o planeta E tentar descobrir O que tá acontecendo Vamos lá Desce os três Quando eles descem Um clima bonito Uma florestinha bacana Fazer um piquenique ali Acho que é o Desale Que faz a leitura O Macói já vira e falou Ô Desale Cadê o Não, é o Jäger Que faz a leitura O Jäger O Jäger Cadê Cadê suas tempestades Que você prometeu pra gente Lá de cima, né O Jäger é o que? Ele é geólogo, né Meteorologista Meteorologista É E aí ele Fala É, não Aqui tá Atmosfera igual da Terra Então não sei o que Tira o A mascarazinha lá Dá uma Cafungada E fala Ó, tá tudo em ordem Todo mundo tira as máscaras E tal Começa a andar por aí O Desale já se Apronta Vai um pouquinho pra frente Quando de repente Tam, tam, tam Eles acham Um castelo No pleno nada Cheio de coisa lá dentro Eles vão entrando E tal Porque Eu achei um castelo No meio de um planeta Que brotou do nada Vou entrar, né Tudo aparentemente Inabitado Parece que tá tranquilo É uma coisa mais óbvia Eu vou entrar nesse lugar Bom Eu vim aqui pra salvar o Kierke Pra salvar o Kierke E assim vamos Entram Primeira coisa que eles vêm O Kierke e o Sulu Travados lá Congelados Com uma luzinha verde Em cima deles Os homens estão como figuras De cera De cera Então lá A primeira coisa que eu vi Quando entrou essa cena Eu vi um Napoleão E depois eu vi Depois eu vi um César A primeira coisa Eu vi o César também A primeira coisa que eu vi O Kierke deu uma piscada Mano O Kierke foi É O Sulu também Dá umas peixadinhas ali É Ele deu uma piscadinha ali Eles viram que dançam no robô Mas É Bem devagarinho E do nada Já aparece o O nosso O nosso personagem da semana Nossa Nossa curiosidade da semana Que é o Trelane E ele aparece Tocando Um cravo Todo feliz da vida Quando vira o cara Aquelas roupas Do século XVIII XVII pra XVIII Um meio Austin Powers Um meio Austin Powers É O cara com um sorrisão largo Umas belas costelas Gostei das costelas do cara Bela costela Podiam ser um pouquinho maiores As costelas dele Mas gostei Lembra das costelas Do Daniel É Daniel que não pode vir Pereceu Que não está entre nós O que é que tá o Daniel? Não sei O Daniel Sumiu 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 Desapareceu E o Docinho O Docinho O Daniel foi atrás dele Foi atrás dele E sumiu também Sumiu também Nesse episódio é assim Quando só me um Só me dois A Dani vai questionar É A Dani vai questionar Sumiu Cadê o Daniel? Já era Quem mandou perguntar? Eu não fui atrás Você foi? Eu não Eu mandei um A-Team Fiquei na nave Esperando Essa merda aí Então lá Alguém foi atrás Não fui eu E não veio Eu targo a resposta Estamos aguardando Bom Trelene vira E dá boas-vindas O cara todo receptivo Todo amigão Como a gente chama? Manga com fonte 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 e tal O cara, meu Quase Que ele tem uma entrada Tão legal Quanto a do Harry Mudd É, quase Quase Ele quase consegue Mas não chega junto Mas Ele tem uma bela entrada Ah, uma ótima entrada Mas a maneira que As tiradas que ele dá no Kirk São ótimas São ótimas, é Tipo Nonsense Aquela coisa bem britânica Não, ele é muito legal Esse personagem E ele se apresenta Como o general Trilene Mas aposentado E não é um cara Tão velho Um cara jovem Por que tá aposentado Esse cara, né? Algo aconteceu aí Será? Não sei Aposentou? Foda-se É, ok Aposentou Acabou a guerra Que guerra Que guerra É, esse é o ponto E ele fala Bom, parece que vocês querem Os seus companheiros de volta Não sei o que Lógico Ele dá um estalo de dedo Os caras liberam O Sulu consegue reagir Mais rápido que o Kirk Nesse, hein? O Sulu vai BUM Onde que a gente tá? E o Kirk fica meio Perdidão ali Meio sem saber o que faz Não sei o que O Kirk pula lá Cerquinho O Sulu pula Com mais desenvoltura Ainda que o Kirk O Kirk já tá meio Parece fora de forma ali Não sei Não tem uma dificuldade Pra pular o negócio E o Sulu pulou bem É que o Sulu é atlético Isso é foda, né? O Sulu, o Sulu é ótimo E aí O Sulu é um ninja, né? É O ninja é quem não sabe Seria o Sulu Um ninja, Japs? Ele tem ninjas Mas por que o Japs? Eu já disse, Japs Ah, ele não tem que falar A gente consegue ver ele Não pode ser um ninja Ah, é justo, é verdade Ele não é um TogaCoi Não Tá aí um bom crossover, hein? Star Trek Jiraiya, cara Um único filme Eu assistiria isso Bom O Kirk já vai questionar o cara, né? O que aconteceu? Tal, não sei o que O cara fala Não, vocês são meus convidados E tal Em momento algum Ele fala Que vocês são prisioneiros Não, vocês são meus convidados E o cara, ele tem sempre um discurso belicoso ali Ele sempre fala Ah, porque eu sou um general Essas são armas E vocês são um povo muito Predadores Vocês são predadores Eu gosto do povo Eu estudo o povo de vocês faz tempo E tal E... Na hora que ele começa a descobrir o nome da tripulação lá Ele já começa a ficar maluco, né? É, porque vê que um é descendente francês Outro é alemão Ele fala Meu, veio um exército louco aqui pra mim, né? Tô me divertindo a beça com tudo isso E... Tem um momento que o The Salle, né? Ele vai tentar... É... Atirar, né? Ele puxa o Phaser e vai atacar o Trelane, né? É o que ele fala pra não colocar no... O literal, né? Mas no Stun Sim É, porque ele volta pra tocar, né? O tempo que ele volta pro... Pro... Cravo, né? É E... Ele bota lá no Stun E ele vai tentar atirar no Trelane E o Trelane... Não, não vai não? Bloqueia o movimento do cara Pega a arma e fica fazendo Ele fala Mas que arma é essa, né? Que arma interessante Que coisa interessante Pode matar bilhões É, o que acontece aqui, né? Ele fala Ah, assim não mata E assim mata Assim mata milhões, né? Aí ele atirou na... Atirou Então, ele atirou Sabe em quem? Num pássaro que tava lá Nos... Nos bichos do sal da terra Exatamente, também Exato Ele atirou nos dois Não me engano É Nossa, não sei Não, 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 não sei Se não me engano É até na hora Que o papai ele olha O bagulho lhe dá um passo pra trás Assim Na hora de entrar na sala Já ele já entra Aquele big style Vou rever isso É É o mesmo... Não acredito que seja o mesmo... Mesmo cera Mas é da mesma espécie Que tava ali Mas é nessa cena É nessa cena? É, agora Ele atira pela primeira vez Com o Phaser E aí ele Oblitera lá as estátuas Não sei se é uns bichos De cera De empalhado Não sei Ele oblitera Ele transporta aqui Pra fora Não, não Daqui a pouquinho Que ele faz isso Ah, não, tá E aí o Kiko O tempo inteiro questionando Não, mas Que Não é A gente tem uma missão Porque eu preciso ir embora Tá, não sei o que Olha, meu A mina lá em Beta 6 Tá me esperando, mano Tem uma ponta ali Marcada já Que é isso, né E E Riley's Pleasure Planet É Deve ter uma área marcada Lá no Riley's Pleasure Planet E E o cara falou Não, mas vocês não podem ir A gente nem começou a se divertir E tal O discurso do cara não muda, né É Isso Eu acho que é uma coisa um pouco cansativa do episódio É Todo o que ele fala é Eu preciso ir embora Eu tenho coisas pra fazer Minha tripulação tem que ir embora Nós temos compromissos Isso tá atrapalhando a nossa vida E o discurso do cara é sempre Não, vocês têm que ficar Porque A gente tem coisas pra fazer Nós temos batalhas pra lutar E o episódio inteiro é um vai e volta Em cima desse tema, né Quer ir embora e o outro fica aí Vai ter bom Né Basicamente é isso Mas eu acho que ele combina Porque Você entende porque ele tá fazendo isso no fim do episódio No final É No final funciona Mas você tem uma tante no começo É No começo eu achei bem Ó E eu já sabia o que que era Né Eu já sabia o que que era E mesmo assim Eu não sei se me comprou Não Eu achei É Poderia ser melhor resolvido Não sei como Assim De bate e pronto Eu não sei como Mas eu acho que daria pra resolver De uma maneira melhor isso Talvez com Diálogos um pouco melhores Né Desenvolver melhor os diálogos Também tem uma leve tensão Porque Justamente nessa hora que eles estão falando Sei lá o que Ele fala Não me deixe irritado É Ele bota uma banca desgraçada Né Ele bota uma banca desgraçada E ele prova que ele tem essa banca É Prova É ok Ele fala Vocês vão se comportar Senão eu vou ficar Bem irritado Bem Bem irritado Bem irritado E E aí nisso já vem o sinal Do Da nave Né É Ele mostra pro Kirk Ele joga o Kirk Pra fora É agora É Agora que ele faz isso Ele vira E fala Ó E se eu ficar muito irritado Eu vou dar uma demonstração Aquilo que pode acontecer E ele Transporta o Kirk Pra fora Daquela área de proteção Que ele teria feito Com uma atmosfera Boa pros Pro pessoal Respirar É Sobrevivente Ele manda o Kirk Pra fora Desse raio É E o Kirk Tem uma cena parecida Com a do pai Que quando os Os talusianos Mostram pra ele Um Que é dor É não Mostram pra ele Uma lenda Uma fábula De um Que você ouviu Quando criança Que era o inferno E o Kirk Passa pra uma coisa Muito parecida Só que dessa vez É de verdade E o Kirk Volta todo tossindo Lá Pra causa da atmosfera Ruim Que ele respirou E tal E ok Peraí O negócio aqui É tenso E Aí que ele fala Agora vocês vão se comportar Senão eu vou ficar bem Vou ficar bem bravo Bem irritado E E acaba o Primeiro ato aí É Acaba aí Acaba o primeiro ato E tem umas coisas Por exemplo O McCoy Ele faz Lá joga O Qual que é o nome Não tem nada O Tricorder O Tricorder E ele faz Uma leitura Do Do Trelane E ele Não consegue Captar nada Mas agora É Já fez isso Ele não consegue Captar nada E aí o Sulo Ainda questiona Mas Tá morto Ele fala Não Morto eu captaria Alguma coisa Não capto nada Como se o cara No micro Não estivesse aí Enfim É nesse momento Que o Iega Também fala Do Do fogo É Aí ele vira e fala Então Vocês repararam Como o fogo Tá ali queimando Mas O fogo Não emite calor E Nessa o Kirk Opa Peraí Então Esse cara Todo fodão aí Erra também Porque Nós temos Ele Ele demonstra Sinais de falha Talvez Não é 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 Ele conhece Esteticamente o que que é Mas ele não Viveu a Realidade da Terra Né A gente vê Depois Quando McCoy Comendo lá As comidas Apesar que não Tem gosto Sim Uma coisa Uma coisa curiosa Que é legal Que a gente Esqueceu de falar É que Tudo É meio Século XVII Século XVIII E tal Só que Quando eles Questionam Eles falam A respeito Não Mas isso aqui É tudo De 900 anos Atrás Então Eles estariam No século 26 É isso 26 27 E isso É então Não então Isso faria com que A série se passasse No século 26 27 E É definido Depois Que A série clássica É no século 23 Então Isso foi Antes deles Definirem Quando que A série Acontece Realmente Então Fica aí Um Mas A gente tem Desculpa Da física Atlântica Né É Ok Pro Trelane É Uma Contagem Tempo Diferente É O nosso Sinal Reto Ele foi Passando Pela Gravidade De Tórpos Ao redor Enfim Toca o Sinal Do Do McCoy Toca o sinal Do McCoy O Trelane Pergunta O que é isso O que vocês estão fazendo O que ele fala Isso significa Que a festa acabou Graças ao Sr. Spock E Eles são Teletransportados Para o Enterprise E o Trelane Fica lá com cara de tacho Oh meu Deus O que aconteceu E o que vai acontecer Daqui A gente fala Assim que a gente Voltar Do intervalo Estamos de volta Olá E Bom Enterprise é teletransportada Não Enterprise não é teletransportada Para lugar nenhum A tempulação É teletransportada Para a Enterprise Só faltou um Que se teletransportar Com o dedo do meio O Trelane Toca Uhul Só faltou isso Mas o Trelane Tinha uma carta Na manga Porque todo mundo Está lá O Kiko já chega Na ponta da Enterprise Falando Galera Vamos dar o pé daqui Porque fodeu O cara é forte E é louco E nessa O Rura Vira assim Fala Mas O cara volta Capim Espada Uhul Estou dentro da nave Só faltou um cavalo Só É O cara chegou dominando Dominei esse lugar aqui E aí ele fala Não gente Vocês não podem ir A gente tem Mais coisa para fazer Vocês estão indo E tal Mesmo discurso De sempre Vocês não podem ir embora Porque Eu estava começando A ficar entediado Até vocês chegarem E eu preciso de vocês E tal E tal E outra Ah e ele chega ainda Questionando Mas vocês não Fazem um display Das armas de vocês Vocês não deixam Suas armas à mostra É estranho Porque Todo mundo Todo Warlord Espera ver armas expostas Sim Antes dele se Desculpa Ele demonstrou Ser claramente Um aspirante Ao Warlord Ele se inspirou Naquilo que ele via Novecentos e novembro atrás Ou seiscentos Ou seiscentos Não Ok Certamente por isso Que ele questionou A ausência Das armas expostas E aí é Para o Kirk Que dá a resposta De A gente não usa A arma Para se mostrar A gente só Em casos extremos A gente tem Missão pacífica E sei lá O que Que é A missão primária Da Enterprise Essa é uma missão pacífica Sim Antes deles Serem teletransportados O Kirk Comete um deslize Ali Retórico Ele fala Não Porque tem Quatrocentos Pessoas Uma tripulação De quatrocentos Homens e mulheres Na Enterprise Independente A gente anda O cara surta Mulheres Opa Então Traz Trás Das cocotas Né Basicamente Foi isso que ele falou Quero conhecer Esse pessoal Todo E aí Nessa hora Ele fala Não Porque Ele está lá Na nave Gente Vocês não vão embora Não sei o que E outra Isso aqui não são modos A gente pode Resolver isso De uma maneira Muito melhor Ele acaba de falar E já estão de volta No castelo dele Com uma mesa Com um banquete Na frente de todo mundo Ele ainda termina Vocês não acham E o Sulu Não Não acho Sulu puto Né Oh my Que porra é essa Nossa Eu nunca vi um Sulu Tão puto É O Sulu Estava realmente Incomodado Meu Que deixa no meu canto Né Que saco E é nessa Que acontece Depois o Nosso francesinho Ficar culto Ficar com raiva É O Como é que ele chama De Salle De Salle Exato E aí ele vai levantando Ele E ele Não vem não Todo o cara Não Não vai não Não vai Não vai Não vai Ele já trava o cara E fica feliz E ele fica mal feliz Que ele fez uma pose legal Né O cara tava falando Olha Mas é o Exemplo de De primitivismo Né Imagem da agressividade Da agressividade Da raiva Ele fala Olha só Não sei o que E aí o Kiki fala Não Solta o meu 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 homem Solta o meu Homem Solta o meu Meu tripulante Meu tripulante É E Nessa ele Solta o cara tava indo Passando o Sulu Já segura Ele fala Relaxa aí Não tem nem phaser Nem phaser A gente tem Nessa Uma coisa que passou bem despercebido Mas o McCoy tá muito à vontade ali Ele já sentou na mesa Já foi comer um negocinho Com o Brammy na mão Tá ali com O McCoy viu uma biritinha Falou Vamos beber Por que não Mal não faz Tem até aquele que menciona Que a bebida não tem gosto Não tem gosto E a comida Nem a comida Nem a bebida Tem gosto É Spock tá lá Spock tá lá Porque Ele ficou Com o Spock A verdade A gente não foi Que a cara do Spock Desde o começo Porque o Spock questionou O Spock deu uma retrocada Assim Não Foi o Spock que Trance todo mundo pra cima E também Sim E lá em cima Ele questiona Quem é o tal de Spock E tal Não sei o que O Spock falou Sou eu E ele fala Mas você não pode ser um oficial Você não é humano E tal Mas meu pai era humano Eu sou metade vulcano E aí O O Trollain fala Mas vocês são um povo De Como é que ele Predadores Ele fala Bom Alguns sim Alguns não Mas não é a regra E E aí Agora já lá no castelo O Spock dá uma outra Retrucada nele Ele fala Você tem Um Um grande defeito Você é mal educado O cara acha que O Spock é mal educado Só porque ele responde Com certeza o lado humano Do Spock Com certeza o lado humano Não é o lado O lado vulcano dele E o O Trollain Queixou no Kirk A respeito dos modos Do Kirk Porque ele afinal de contas Ele não apresentou As mulheres E E Ele apresentava Essa aqui é a minha Oficial Orrura De comunicações Ele trouxe Duas mulheres As duas que estavam na ponte Acho Que ele viu ali Trouxe As conquistas dele Ele fala que Não Mas ele faz uma referência A alguma personagem Histórica Assim Agora eu não anotei Tanto que ele fala Que a cor dos olhos É a mesma E tal Ele faz alguma coisa Assim Enfim Rola o Xaveco Em cima da Orrura Como Bem compreensível Né E a Orrura faz Como é aquele deboche Sobre o Xaveco Da série E aí Depois ele vai E pergunta Sobre essa Yeoman Tereza Se ela seria Helena de Troia O rosto que fez As tropas De Troia Se movimentarem E tal Enfim O cara Xavequeiro Né É um Squire É um Squire E o Kirk já vai E puxa ele Pra apresentar pro Spock Aí tem aquele diálogo Com o Spock E tal Não sei o que E aí o cara Vai nessa E vai voltar Pro Xaveco Ele não se interessa Muito pelo Spock Falou que esse Spock É mal educado Então ele vai voltar Pro Xaveco E aí ele vai Pra cima da Yeoman Aí Que eles percebem Que o Zerocitano É tão verdadeiro Sim Que eles comeram E tal É que eles comeram Viveram o fogo No outro fogo mesmo Usaram o Tricolor É então Porque no momento Que ele vai Pra Xavecar as minhas O pessoal consegue Se juntar ali No canto e conversar É Ele vai lá Se entretém Lá com as duas Porque ele fala Pra Urura Tocar alguma coisa E a Urura fala Ah não sei Tocar isso Que ele fala Lógico que sabe E a Urura Sai tocando O cravo Ela vira um bar E ela fica feliz E vamos lá E de fato Eu acho que ela Aprendeu uma skill Ali né Porque Eu acho que o Trelane Não tirou a skill Dela depois Tipo Você comprou a skill Na hora Eu podia estar Controlando ela Também É isso que eu pensei Eu pensei que foi Realmente Literalmente Será que ele ia controlar Puta Será que ele ia controlar Deu por dedo Assim Ficar Ou ele ia Ou ele ia dar skill Porque ele teria o poder De dar skill Também né Acredito É Uma bela dúvida Não sei Ela toca até Vem a boa outro episódio Hum Não sei Será A definição do computador Dele é Transformar energia Em matéria Através Do pensamento dele Então ele pode controlar Para transformar alguma coisa Em matéria Energia em matéria Então não necessariamente Uma coisa tão abstrata Quando Quanto ensinar Um instrumento Porque isso são Sinapses no cérebro da horrura Isso seria uma coisa Muito mais abstrata Do que Transformar uma coisa Numa estátua Do César Entendeu Não Considerar que a Buda Já seja Uma pessoa musical Ela já é Educada musicalmente Então que ela não tenha Lógica De como fazer as coisas Tipo Se você tem a lógica musical Você é capaz de tocar Qualquer instrumento A única coisa que você precisa saber É como Entendeu Como aquele instrumento funciona Então Pode ser que Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Qualquer uma falta Eu acho Será que ele não conseguiria Porque Será que ele não conseguiria Moldar Uma Parte do cérebro Dela Com o poder do computador De moldar a matéria Para criar A sinapse No cérebro Dela Ou as outras Serias de conhecimento Que ele sabe I know Kung Fu Exato É bem Patrícia Eu pensei nisso Bom Se a gente procurar O do Vicente A gente vai achar Alguma desculpa Para dar Mas A gente vai colocar Aqui embaixo Bom Eu acho que ele Ensinou uma skill Para a horror Eu quero que a minha A minha A minha saiba cravo Porque enquanto o clube Do Bolinha Está lá pensando Que está acontecendo Como é que a gente vai resolver Essa treta As duas estão aguentando O cara lá Mas serviram Ok Vamos entreter o cara Para Enquanto a gente distrai ele O resto do pessoal Consegue bolar um plano E nesse vem aquela história O McCoy fala Nossa Vocês repararam Que a comida não tem gosto Fica tudo isso E eles Reparam Que ele está sempre Por perto do espelho Esse é o ponto Que ele está Sempre por perto do espelho Sempre por perto do espelho Sempre por perto do espelho E eles acreditam Que existam Um Um Uma 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 O espelho Talvez Dê o poder Para ele De alguma maneira Seja Enfim Eles ainda não definem Como que é o Que tipo de poder Que é Mas que o espelho Seria a fonte Desse poder É Isso depois de fazer A Yoman Toda bonitona de princesa Colocar roupinha nela Porque ele Fala que Ah não Isso não é roupa Para 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 esse tipo de dança Não sei o que E transforma ela Numa princesa Basicamente é isso Usando bastante o espelho Também na hora Então É que eles reparam Que eles sempre se olham No espelho Vê as coisas Não sei o que E Eles até questionam Putz Será que o cara é tão Narcisista Assim Tão vaidoso Mas chegam Na decisão Que o espelho É a fonte Do poder dele Ok Seja por qual motivo Que é E o Nessu Kierke vai E Cara O William Shatner Na melhor forma Né cara Que é o William Shatner Fazendo barraco Né cara Que é tudo que ele gosta Ele gosta de falar alto Ele gosta de bater nos outros E é o William Shatner Ele vai Ele arranca a luva Da menina Fala Não mas Tira a mão dela Tira a mão da minha tripulação Que não sei o que E o Trelane Fala Que aconteceu né Fiquei dançando Tava tudo em ordem Mas que cara Rude É ciumento É É ciumento Então não sei o que E o Kiko fala Não isso não pode ficar assim E dá com a luva Na cara do Do Trelane Não mexe Cara Não mexe E fica E fica feliz Ele fala Isso aqui Você acabou de me desafiar Para um duelo O Kiko fala Sim Você desafia para um duelo E ele fala Isso aqui está melhor Do que eu esperava E ele já tinha as arminhas De cantinho Assim já Já estava preparado Já as pistolas de duelo Já né Meu O cara está tendo O melhor dia da vida dele Assim né Tudo está dando certinho Que bom que você perguntou É que Era exatamente o que eu queria Um duelo Eu vim aqui para duelar né E aí ele Enfim O Kiko pega uma arma Trelane pega a outra E o Trelane fala Então capitão Só que eu não erro E corta né Tipo Um puta gancho legal Para o próximo bloco né Eu não erro Nunca Nunca E Enfim Volta Eles vão Já estão ali Um de frente para o outro Meu Deus Só que o que vai acontecer O Trelane vira e fala Então Mas como eu fui desafiado Eu atiro primeiro É o Kiko falou Não Ao mesmo tempo É E o Kiko falou Não faz isso não Vou ter que tirar junto Isso não é foda né É de criança Não Minha bola Minhas regras É Minha bola Minhas regras É Calvin Ball total né Nossa Que é bem errado Que se não me engane Quem é desafiado Escolha a arma do duelo Não era isso Ele escolheu a arma E atirou primeiro Mas tudo bem porque ele deu um tiro para o teto Ok E o Kiko fica lá né Meu Deus Esse cara não erra Eu tenho o primeiro tiro Fodeu Vou morrer Morri É assim que o Kiko morre Enfim O cara Atira para o alto E ainda fala Agora capitão Minha vida está nas suas mãos E abre os braços Faz o que você quiser Nossa Juro que eu entendi essa parte Por que ele fez isso Porque Ele Queria provar o poder É mas ele podia fazer o que ele quisesse Ele podia fazer a bala virar a flor Sei lá o que E não ia acontecer nada Eu acho que era meio para irritar Meio para tirar um sarro do Kiko Meio para Olha eu atiro para o teto E você não consegue Me acertar né Enfim Nem querendo E o Kiko que vai e atira Só para o espelho E na hora Tem até um Até o Tem um monte de borrinhas Um monte Um monte Enfim Quebra o espelho E revela que existe um maquinário ali por trás Existe um computador ali por trás Que gera O poder do Trollhane E A interferência diminui A interferência diminui E eles conseguem voltar para a nave Mais uma vez Ufa Agora vamos embora gente Não O Trollhane fala Vai embora Vai embora para a sua nave Todos vocês E prepare-se Vocês todos vão morrer Vocês são homens mortos Especialmente você capitão Ah é verdade Ele deixa eles irem para a nave Kiko que está lá Feliz da vida Então vamos embora O Trollhane 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 começa aí E aparece o planeta Na frente deles O mesmo planeta do começo De ferro e silício A bolona vermelha Aí eles desviam Senhor Sulu Faz uma curvinha para a direita Aí desvia desse negócio Desvia O planeta aparece na frente de novo Ainda Acho que alguém questiona Você está andando em ciclos Porra E Bom Então faz Esquerda agora Para a direita Não deu certo Desvia para a esquerda E o planeta aparece de novo E aparece de novo E aparece de novo Eles não tem como escapar E tal Que se imputece E fala Para essa porra É o astronauta Da turma da Monde A nave dele na redonda Ok O que eu fico pensando É por que ele não deu um tirinho Porque na boia Do Como é que o Mano Ele não teve dúvida Só chega logo naquilo É Mas é um planeta É Porque ele ia tirar Na superfície do planeta Talvez Não Mas eles sabem Que só tem o Kaya lá Até então eles não sabem Não Eles sabiam que não tinha Porque o primeiro O primeiro teleporte Eles teleportaram Tudo que tinha vivo lá Ah é verdade É o ponto Naquela área de Naquela área que estava aberta E aí eles questionaram Todo o Kaya Não está vivo E tal Enfim Não é isso que Ficar puto Pera aí Que eu vou resolver isso aqui Da maneira aqui De se resolver as coisas Eu vou lá Dar um murrão nele E E aí o Mako E vira e fala Você não está pensando em descer Estou sim doutor Fica aí na sua Que eu vou descer E resolver essa porra É assim que você faz no Oeste Vai resolver do meu jeito E Spock Se eu não votar em uma hora Vai embora Pô mas vocês estão fácil embora Porque você não vai agora Junto com a nave Vai foda Eu quero dar um murrão Vou descer E assim o Fai Só que ele já desce Já no Do tribunal Tem um mistério interessante Dessa cena É Porque Parece que A primeira peruca Que arranjaram Para o T-T-Lane Era uma peruca francesa É E o ator Falou Não Seja inglês Tem que ser uma peruca Uma peruca inglesa E o Alexander Ficou puto Porque Meu A gente vai perder tempo De gravação Para arranjar uma porra Uma peruca inglesa Sei lá o que Mas no fim das contas Pegaram a porra Uma peruca inglesa Para o cara Fazer o papel É legal E esse Esse episódio Teve um problema Porque esse ator Esqueci o nome dele É não sei o que Campbell Ele No fistfighting Lá com o Kirk No final Ele deslocou o braço Sim Ele Rolou lá Enfim Ele Deslocou o braço E nessa que ele Estava rolando Com o braço deslocado O braço foi para o lugar De novo Ok Então tipo Ele Enfaixou o braço Ficou um Dois dias ali E o braço ficou normal Mas O negócio Enfim Soltou do Do ombro E encaixou de novo No meio do rolo dele E eles perderam Acho que um Dois dias de filmagem Também por causa disso Então foi um episódio Que foi meio atrasado Aí Parabéns William Kevin Parabéns O Kirk já deslocou o braço Só que o bagulho dói Dói viu Dói Não dói pouco não E Enfim Kirk agora Será julgado E O Trelane ainda fala Que o Equipamento dele Dessa vez Não falha Acende uma luzinha E tem uma forca Toma essa Kirk Vamos ver como é Que você vai sair Da forca Tá 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 É Quem não falha Kirk E A gente vai descobrir Como é que Kirk foge dessa Depois que a gente Acabar Esse Depois que a gente Voltar dos intervalos Parece que é isso A gente vai ter Depois O último ato E as considerações sinais O último ato E as considerações sinais A gente volta daqui a pouquinho Voltamos Agora que a gente desenvolveu Uma nova maneira De bater claquete É E Kirk Tá sendo julgado Por todos os pecados Que ele cometeu E os que não Também E o juiz Parece que não é muito amigo dele Não O pior de tudo O pior de tudo é que as acusações são Traição contra uma autoridade superior Conspiração E tentativa de fomentar motim Tá, né E foda-se, né E o engraçado é que na Common Law Você tem É uma coisa importante É o cri da pessoa, né Se a pessoa Ela se declara culpada Ou inocente Isso muda A pena que ela pode pegar Isso muda tudo Então é uma coisa importante Pra Common Law Tanto que Até No reinado da Elizabeth I E tal Tinha esse costume De Se a pessoa não Se ela não se declara Nem culpada Nem inocente Ela é pressionada A fazer isso Ok Eles pegavam uma taba Colocavam Colocavam pedras Em cima da pessoa Até ela Falar Dar o píli dela Ou morrer Ok E é mais ou menos No período Que tá Que ele Tá Tava assistindo Então ele podia ter tido Essa ideia Porque o Kirk não Ele não se declara Nem culpado Nem inocente Na hora É verdade Ok E pra esse cara Fazer pedras Brotarem em cima Do Kirk É tranquilo Afinal de contas O Kirk nem sabia O que tava acontecendo Ali Né Ele desceu Pra dar um murrão E ele tá sendo julgado Mas o senhor Ia dar um murrão E o murro ainda Não bati em ninguém Já tem uma forca Em mim Que sacanagem E Enfim O Kirk Fala Mas você 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 é muito burro Né Trelane Trelane Burro eu? Como assim? Nonsense Nonsense E aí ele fala Você tem uma oportunidade Que você vai jogar lá fora Aí a Trelane Como assim? O que você tá falando? Você tem uma grande oportunidade Você tem uma grande oportunidade Você tá jogando lá fora Trelane Explique-se Entendi Explique-se E o que ele fala? É Porque ele questiona Né Ah eu vou te matar E tal não sei o que E já puxa assim A cordinha Ele tá meio De saco Ele fala Puta mas foi muito fácil E tal né Ele fala É porque você tem tudo muito fácil E aí ele fala Você tem uma oportunidade Você vai jogar lá fora Eu posso te dar É A verdadeira emoção Tudo que você conseguiu Tudo que você se sentiu Agitado Se se sentiu empolgado E tal Veio por minha causa Eu posso te dar isso Então Eu te Te proponho Um Um combate Entre eu e você Não um duelo falso Que nem aquele lá Que a gente vê Um duelo de verdade Né E Fica empolgado E o cara Opa O duelo de verdade Agora vai né Agora vou ter O dia da minha vida né Aquele sorriso Da cara dele Dava uma vez costas É O cara ficou tão feliz De costas A gente tava vendo O sorriso dele E aí ele O que que eu falo Então tudo bem Vamos E a O prêmio é a minha vida Caramba Óbvio que eu quero isso Como não Feito O que que eu falo Só que tem uma pegadinha Você deixa a Enterprise Ir embora Ela seguir o caminho dela E eu vou te dar A luta que você Nunca imaginou ter Aumentar a aposta Aumentar a aposta É Mas é isso aí mano Quer ou não quer E o cara vira e fala É Lógico que eu quero E ele já pega a espada E vai passando no guia Que ele fala Mas Tu vai desperdiçar Você pode fazer melhor que isso Trelane E Trelane fala Então vamos fazer uma Uma caça real A Royal Hunt A Royal Hunt Você corre pela floresta E predador contra predador Eu tenho que ir atrás de você E você tem que fugir De todas as suas forças Lembra aquele filme O Peste Você nunca assistiu Nunca vou falar desse filme O Peste O Peste Eu achei o Pestinha É o pai dele É o paizão Não É um cara Um latino É Parece que ele deve Alguma coisa Para um cara muito rico Esse cara é caçador E eu quero Beleza Eu perdoo a sua dívida Mas eu vou ter que Te caçar pela cidade Ah Assisti esse filme É bem ruim Esse filme É bem Não É bem meia boca Mas ele é aquele ruim Que é tão ruim Tão ruim Tão ruim Que começa a ficar legal de novo É É assistível É da volta É É 6 da tarde Ah então Eu já assisto Já tá no meu nível de filme Tem mais ou menos O Peste Tem algum ator Conhecido Algum Tem cara Eu não lembro o nome dele Mas O cara é conhecido Ah se for relevante Ok A gente coloca o nome dele Aqui embaixo Como sempre Tudo aqui embaixo Aqui embaixo vai ficar Meio sobrepovoado A gente vai ficar parecendo Aqueles jornais Que ficam passando As cotações de dólar Cotação de tudo isso aqui Um monte de informação Embaixo É o John Lick Zama Ele fez Deixa eu ver Doutor Dolittle Ok Ele fez Ele fez Colateral Era do Gelo Terra dos Mortos Era do Gelo 2 Eu não sei quem fez Bom Era do Gelo 3 também Que que as 2 ele fez Que que as 2 Eu não achei o 2 ainda Tô com o David em casa Não achei E aquele filme do Eminem Chama Lion Melhor Diretor Do mundo The Happening Fim dos Tempos Mas deixa eu adivinhar Alguém tá morto Que não era pra estar E a gente acha que ele tá vivo O filme inteiro E no final a gente falou Que ele tá morto Tem um plot twist ali Em algum momento Cara Eu acho que o Cara o plot twist Do M. Night Shyamalan Vai ser quando ele Não dirigiu o filme Você achou que foi ele Que dirigiu o filme Mas não foi O filme tem uma linha Totalmente normal O filme fica Dura em ordem E o filme é bom E o filme é bom A gente gosta do filme Ui Uma não produção De Eminem É Esse é o grande plot twist dele Ok Bom Então é assim vai Trelane solta o Kirk O Kirk sai sambando Pela floresta O Kirk sai sambando E enfim Começa a caça Trelane vai pra um lado O Kirk corre pro outro Trelane tenta acertar O Kirk desvia O Kirk engana Corta a árvore Rola no chão Pé de espada Porradaria 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 Tudo que o William Shatter Faz de melhor Tá lá É o William Shatter É o A nata do William Shatter Tá ali Mas eu tenho uma reclamação Se você está sendo de luta Eu também Mas só você primeiro O Kirk não perdeu a camisa Cena de luta Com o William Shatter Que ele sai de camisa Tá errado Não é uma luta tão boa Não foi Trelane não foi um bom Um rival ao Kirk Não foi um bom rival Não rasgou a camisa do Kirk Achei errado Olha a produção Tudo errado nisso aí E o William Shatter É o mais errado A gente não tem reclamado Ele deve ter reclamado Ô gente Quero perder a camisa Não fica de camisa aí Tá frio menino Não posso Cadê Tô com a camisa aí Não posso É que você pode pensar Que não foi nem tanto Uma cena de luta Porque ele só correu Praticamente Aí uma hora ele pega a espada Passa a espada Outro desaparece Aparece de novo Ah você apontou o primeiro Ah mas pô Ele podia ter Sei lá Enroscada a camisa Numa árvore Rasgada a camisa E ele faz uma coisa E ele faz uma coisa muito pior Do que espancar E não perder a camisa E não perder a camisa Porque chega um ano Que ele chega no castelo Lá e surge uma galha de um lado Uma galha do outro lado Foi pego Blá 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 E ele fala Ele fala Ah dá Se não pegou Agora deixa Entre o país embora E ele não Tô me divertindo tanto Aqui que eu vou fazer isso Com todo mundo lá dentro Nossa Tá cara jato E aí o Kirk Ele aperta Ele dá um tapa Na cara De mão aberta Tipo Que é pior Que qualquer soco Nossa Não Pior que um tapa De mão aberta É tapa de costas De mão Nossa Esse dói É Esse é sacanagem Dói na alma Nossa dói Dói no âmago Na alma Na moral No ego E na mão Do cara que bateu Também Ao mesmo tempo Porque E aí que você percebe Que o Terran Ele É um Piralho É um Mimadão Mas antes da gente Falar do Mimadão Qual que é a sua Reclamação sobre a luta Que você falou Que você tinha uma Reclamação também Ah não é uma das lutas Mais memoráveis Do Capitão Kirk Não Não é então Eu acho que O elemento Sem camisa Deve ser O Quando a luta É da boa Ele perdeu a camisa É o Kirk Cômetro Sabe Tipo Quando tá no Chega no oito Assim ele perde a camisa É ok Pode ser Pode ser Vamos reparar isso A camisa rasgou A camisa rasgou Justíssimo É uma prova Esse tipo de métrica Aí na Na medida das lutas A Dane docinha É Quanto mais Testosterono O Kirk exala Na luta Mais a camisa rasga Menos camisa ele tem Menos camisa ele tem Quantidade de testosterona É inversamente Proporcionar a quantidade de camisa É isso Essa é a métrica É a fórmula Ou raios gama Ou raios gama Pode ser também É o Hulk também Não tem muita camisa Calça ele tem De camisa Ok E aí Trelane Meninão É isso que a gente descobre Trelane Vira e fala Como assim Você tem que fazer o que eu quero Fica de joelhos Mimimi É Fica de joelhos E tal E aí é legal Que Muda a atuação dele Nesse ele realmente Sou crianção mesmo Foto vocês Mas eu ganhei Eu ganhei e tal E não Enfim Ele se entrega mesmo E o Kiko bate o pé ali Fala Não vou fazer Você tem que liberar a Enterprise Não sei o que Do nada Porque Nesse episódio As coisas acontecem do nada A pessoa some do nada Entidades aparecem do nada também Vem duas vozes do céu E falam Trelane Venha cá menino Vem pra dentro Que vai chover Papai e mamãe Trelane Aparecem Dá uma bronca no menino Cara Eu perdi todo o respeito O pouco o respeito que eu tinha Pelo Trelane Eu perdi ali O cara Claramente tem 40 anos Que não é nada com os pais É por isso que não tem mulher É por isso que isso não é Não E o mais legal é tipo Você vai ficar de castigo E a grande ameaça É se você fizer de novo Você vai perder o seu direito De criar planetas Ok Nessa hora eu falei Ok Ok Beleza Olha o poder desse cara Tipo Você vai Você não vai mais poder criar planeta Hein Slorty Barty Flux Nossa Que porra Né meu Onde ele lembra isso? Charlie X Charlie X Exato Que raiva Ele coba no comentário Foi boa É que é Cara Charlie X São meus meus favoritos Mas é Mas é muito Charlie X É muito Charlie X O Trelane Ele é o Charlie X No esteroides É É mais Nossa Ah teve uma O Charlie que cresceu com o Mud É Se o Charlie fosse criado pelo Mud Vira o Trelane É o Trelane E olha essa cara do É ótima E o pior Nesse diálogo dos pais Digamos assim Tem dois Duas frases Uma seguida da outra Que meio que definem Né Que é Se você não vai cuidar dos seus bichinhos Eu não mereço ter eles Genial É Manda bola E aí a segunda Logo depois Que os pais falaram Ah Mas eles Sei lá o que Não Para de brincar com isso Eles tem espírito Eles são superiores Agora Agora Dá para pensar muito O que é o Trelane Eles são superiores Eles tem espírito Eles são seres Trelane Tem espírito São superiores Caramba Então quer dizer que Em algum aspecto Os humanos São superiores A essa raça deles Não superiores Talvez Não superiores a eles Mas são seres superiores São seres elevados Exato Aí nesse momento Eu pensaria Sei lá No nosso caso Quem sou eu para julgar Mas eles podem julgar Quer dizer que Eles são algo Que definiríamos quase Como deuses Ou algo do gênero Então Então Mas é o ponto do Se você não pode Cuidar dos seus bichinhos Muita coisa de O pai e mãe Que acabou de dar o cachorro Para o filhinho E o filhinho Não foi lá e limpou O cocô do cachorro Quando Não levou para passear Não levou para passear O cachorro acabou no sofá E o menino não limpou Pô Você tem que cuidar Ou quando o menino Maltrata o bichinho A criança vai lá Vai brincar Puxa o rabo do cachorro Puxa o orelha do cachorro O cachorro fica puto Tal não sei o que A pai e mãe Vai lá e vir E fala O cachorro também Tem Sentidor Tal não sei o que Também é Um ser vivo Que nem a gente Ele Meio que acaba até Humanizando o bicho Para fazer a criança Entender Olha É um ser vivo Você não pode machucar Você tem que cuidar Ele vai sentir fome Você tem que ser responsável Agora por colocar comida Para o cachorro Se ele sujar Você é responsável Por limpar O lugar dele E tal É muito esse diálogo Que eles estão tendo ali Olha Você arranjou seus bichinhos Aí você quer brincar Com seus bichinhos Só que você está maltratando Os bichinhos Aí não dá né Trelane Porra Você acha que Não é o cachorrinho Também tem alma É o cachorrinho Todo cachorrinho Vai para o céu E tal Não sei o que Talvez eu acho Que esse comentário Foi para criar uma simpatia Com a comunidade religiosa Que assiste Será que teve esse tipo de intenção Eu acho que não Maturado por passar o tempo Mas o Trelane pode ser um Deus Mas o Trelane pode ser um Deus E não é outra questão de sim ou não Mas do ponto de vista religioso E isso pode ser como ofensa Sim Lá sumi Exatamente Uma blasfeme Não Sim Só que eu estou falando Pelo fato dos pais Do Trelane ter dito Que eles são seres humanos Eles são seres Têm espírito Eles são superiores Por isso Eu acredito que Essa ideia Que os diretores Colocaram na série Foi para criar uma simpatia Com a comunidade religiosa Que assiste o programa Entendeu Eu acho que foi Mais um Pode ser Uma sacadinha de produção Ou simpatia com a comunidade humana Todos somos humanos Que assistimos Nós temos alma Somos superiores Mas você acha que Você não concorda Não acha que foi uma questão Só retórica Que os pais Do Trelane Papai e mamãe falaram Você acha que eles têm Um posicionamento X A respeito Da alma humana Não só da alma humana Mas do espírito Talvez eles sejam Talvez eles sejam Entidades poderosas Tal Evoluídas Mas que nunca Iam conseguir Pensar no Compromatmo Nuno E aí você fala Então analisando eles Eu não tenho metade Do meu poder Mas Eles são os pegadores Que eles conseguem fazer isso Você pode pensar Dessa forma Então é como se o Trelane E raça Espécie dele Eles não têm alma Ou eles não os consideram Não consideram que eles têm É Então ok Um ponto Ou eles simplesmente A Sérgio vai mostrar Ok é um ponto É um ponto legal Realmente eu não tinha pensado nisso Tinha pensado meio Na bronca do cachorrinho Sabe Realmente Ser uma coisa mais retórica Que nem você falou É um ponto Eles talvez não se enxerguem Como Tão merecedores Merecedores não Tão evoluídos Porque O principal O principal Que são Conta a retórica O argumento da retórica É que depois Eles Falam Ah Desculpa Eu sinto muito Que as suas vidas Se cruzaram Com esse evento Por causa disso Se nós Percebêssemos A sua vulnerabilidade Nós teríamos Perfeito antes É porque O pai falou É isso É Ok Cara é um ponto É um ponto Realmente não tinha Tinha pensado nisso Ok Mudou o episódio Para mim É engraçado Porque são duas linhas Que mudam Sim Os últimos 30 segundos O episódio muda tudo E eu acho que isso Eu acho genial É legal caramba Porque isso Você não precisa de efeito Você não precisa de CG Você não precisa de Nada Nada É uma frase Mas você manda umas frases Lá no meio Ainda mais o negócio De você não vai poder Você vai ficar de castigo Você não vai poder mais criar planetas Né Nossa O moleque é tipo um Galactus Um filho do Galactus Você acaba de comer e cria Até porque eu tô lembrando Quando ele desaparece Ele desaparece falando Eu ia vencer Eu ia vencer Cara isso é só Coisa de criança Ou será que ele Que se sentia inferior Ao Kirk E ele queria ver se Justamente por causa disso No fim das contas Ah mas Tá por causa Mas só birra de criança Que também Inferior não fisicamente É É que tá provado O Miles por A mais B Que ele seria capaz de derrotar o papel Em qualquer circunstância Sabe Só que teve esse Deus ex-machina Aí que impediu Porque na boa Se não fosse interferência Dos pais Já é Que o Kirk ficaria Não só o Kirk Como a interface inteira E é legal que Já é um Kirk Pós Charlie X Né Que a hora que Que o ser superior chega Opa Quem são vocês Tá ligado Manda bala aí Faz aí o que você tem que fazer Porque eu já sei Como é que eu saio dessa É só ficar quietinho Que vai dar tudo certo Por dois segundos Eu não vou ser Capitão Kirk Eu não vou contestar nada Nada Não vou dar murrão em ninguém Não vou tirar minha camisa Eu não vou chavecar A mamãe Trilane A luz verde no céu Mas eles voltam pra nave Voltam E aí o Spock Vem questionar Como é que ele vai A gente vai classificar Esse Esse O Trilane Né Na nossa base de dados Né Ele é tipo Ele é um Deus da Guerra Né É Ele questiona Ele é uma entidade Só mental É um super Super Beam É um Enfim Ele dá diversas classificações E o Kirk sugere Então o Senhor da Guerra Né Aí o Deus da Guerra Deus da Guerra E o Spock Falando Eu não acho que seja Muito precisa Essa definição E tal Que ele fala Então Um meninão Criança mimada Criança mimada Aí ele faz uma Comparação Faz uma pergunta Do Spock Sobre É O Spock questionar As crianças mimadas É Spock Você nunca fez uma Uma travessura Nunca colocou Puxou o rabo do gato Puxou o rabo do gato Molhou o cabelo da menina O time inteiro Nunca Marrou lata no rabo do Lata no rabo do gato Enfim Aí o Spock Olhando Hã? Falando assim você teve Você é morto Você é delinquente E aí o Kiko fala Desculpa Spock Acho que não E Mais um fim de episódio Risadinhas Assim Eu acho que Com esse final A gente pode Dar uma pausinha Desse tamanho Para voltar Para essa interação E sinais Cobriu meu episódio É isso aí mesmo Então Daqui a pouco Então daqui a pouco A gente já vem Considerações finais Estamos de volta Começando com o Japs Vamos lá Vamos lá Considerações finais Eu gostei desse episódio É um episódio que Tem muita similaridade Tipo um Charlie X Mesmo Mas Você consegue ter Uma conclusão Diferente O tom dele No fim das contas É diferente Enquanto um Era um adolescente Nas dúvidas E tal Aqui é uma criança Que é que o mundo Exploda É um adolescente E os pais Do TN São Bem diferentes Do Charlie X De certa forma Não Cara Também era um Luz no final Também era luz no final Também era luz verde É que você voltar Com a gente É que no Charlie Você não deve conseguir Viver entre os humanos Mesmo você sendo um Então É aqui que a gente Consegue cuidar de você E o outro Moleque Volto pra casa Toma chinelado Ardidas Fica a marca Então Mas mesmo assim Mesmo Tendo esse Meu clichê Mesmo tendo Até um Deus X No final Mas é um Deus X Bom Ao contrário do Charlie Porque ele explica O que acontece E ele ainda Deixa com as dúvidas Para se discutir Depois Então Eu vou dar uma nota 3 Que é uma nota Boa Cara Legal É o Charlie X Misturado com Mud Women É o próprio Charlie Misturado com Mud Adorei Lembrou bastante O Austin Powers Talvez o próprio Mike Myers Tenha pegado Ele para se inspirar Para fazer O Austin Powers Agora o Leandro Ele lembra um pouco O Kiko Também Vamos mudar a nota aqui Vamos dar meio ponto Não Tirar meio ponto De Kiko Cara 3.2 Faço esse episódio Muito bom Super divertido E muito Não consigo odiar ele Ele é chato pra caramba Não dá para odiar Esse personagem É um dos Antagonistas Assim Que Merece ficar nos anais De bons antagonistas Assim como O Munch Assim como O próprio Charlie X Que eu acho O Charlie Demais Ele é o número 3 Assim 3.2 É minha nota 3.2 Ok É uma nota baixa É um bom episódio Deve ser fan favorite Se não for Merece ser É um ótimo Ele tem alguma Tem uma coisa Que os fãs gostam Eu vou comentar Nas minhas considerações finais Assim Marcos Se não for fan favorite Deveria ser? Não Acho que é Marcos favorite Marcos favorite Gostei 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 Curti As referências históricas E bélicas dele E no final Você percebe Que é meio que Esse romantismo De uma criança Perante a guerra Que eu curti E depois No final O vislumbre Exato Que depois Talvez se você cresce Você percebe Não guerra é uma bosta Mas no começo Talvez um molecão Ainda tenha aquela coisa Nossa Aquela coisa heróica Que você acha legal E aí depois Você vê umas Umas fotos De uma menina Do Viettina Corrente E você fala Ok É uma bosta Então Achei legal Achei show História Achei legal Os últimos 30 segundos Melhoraram o episódio Muito mais Só por causa disso Já merece mais ponto Sólido Sólido Sólidos 3.156 3.156 Exato To be precise O nosso foi o mais baixo Até agora E você foi o mais gostoso Do episódio Bom Mais baixo De vocês Ah tá ok Não é que você falou Eu gostei muito do episódio Meu Marcos Eu pensei que você ia dar Mais que eles Não É bom Tudo bem Não não 3.156 Acho que é só 3.156 2.5 A média Mais acima de 3 Pra mim Acho que tá ótimo Não brinca comigo não Não vou fazer um comentário Tá bom Tá bom Já Eles só ver aqui Pra vaciar Justo 3.156 Então Cara Eu acho o episódio ok Acho divertido O Não sei o que Campbell William Campbell Acho o ator super legal Ele tem uma cara legal Agora que eu fiz a comparação com o Kiko Eu acho que ele ficou mais legal ainda Agora eu consigo enxergar O Kiko mesmo Me mata Tipo Chegou a Dona Florinda No final Kiko Você mistura com essa gentalha Vem pra casa Sabe Gosto de Gó sim Tem meu problema com a luta Acho que a luta Poderia ser mais Kirk Kirk style Sem camisa Kirk berrando Acho que faltou isso O Kiko sai da nave Prometendo isso E não acontece Esse episódio Ele tem uma Uma coisa Que fica na cabeça Dos fãs Assim Na Next Gen Tem uma Um personagem Que é o Kiko E Enfim O Kiko Ele tem alguns Poderes Parecidos Com o Trelane E Tem Discussões infinitas Na internet Se o Trelane É ou não Da mesma Uma entidade Igual O Kiko Se ele seria Também Um Kiko Então Isso Acho que Faz esse episódio Ser mais divertido Porque talvez Ele se link Com a Next Generation Depois Fica essa Dúvida Se eles são A mesma Entidade Ou não Isso faz Com que o episódio Tenha Um saborzinho A mais Mas acho Um episódio Ok Não acho Um episódio Genial Não Acho Tudo redondinho Não é um episódio Que fica devendo Mas também Não acho Que ele acrescenta Muito Tirando o finalzinho Que tem Essas discussões Legais Assim Do Menina Vem pra casa Vai apanhar E O valor Que o ser humano Tem nessa Nessa Grande comunidade Espacial Aí Onde existem Muitas outras Raças Onde que o ser humano Se encaixa nisso Ele é um animal De estimação Ou ele é Uma coisa maior Vamos lá Eu vou ter Três Meu três Básico Que eu dou Pra episódios Neutros Três Acho um bom Não reprovo Três Ó Três Ó Redondinho Pra facilitar a conta Eu sou muito razão Com um comentário Acerca disso Que você falou O Neil deGrasse Tyson Ele disse que Imagina se você É visitado Por Ah né Desculpa Se você Comparar a inteligência Do homem Com a do macaco É mais ou menos Um por cento De diferença E você não conversa Com o macaco Você não chega E aí cara Beleza Tipo O macaco mais inteligente Coco Conseguem falar mil palavras Mais ou menos Entender mil palavras Entender mil palavras Em sinais E é o macaco Mais inteligente No mundo Mais inteligente Que a gente conhece E mesmo assim É um por cento A menos inteligente Que a gente Imagina se a gente Encontra Ou a gente é visitado Por um ser Uma espécie Que seja um por cento Mais inteligente Que a gente Eles provavelmente Vão encarar a gente Do mesmo jeito Que a gente Viu o macaco Então eu acho Que isso Me leva Me leva a pensar Que ele talvez Seja um ser Um por cento Mais inteligente Do que os seres humanos Sim É uma perspectiva Legal também De olhar Não é tão Mais inteligente Que a gente Mas é o suficiente Para ter essa estranheza Absurda Entre os dois Imagina só Ele Quando ele Que é criança Com essa aparência Quando era mais novo Acho que Desenhou o cosmos Na geladeira Ela aprendeu O desenho perfeito Do cosmos Lindo aqui Sim Que bonito A gente Tipo Ah Se o ser humano Mais inteligente Consegue Ter um ouvido Vulcaniano É O Trelane Nem consegue Criar Vulcanianos Deixando os dedos Sim Não é tão foda Ok É Uma boa perspectiva Legal Isso aí Esse foi The Squire of Gotos O Senhor de Gotos Aqui no Brasil No próximo episódio A gente vai achar Como é o meu nome? Esqueci Arena 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 legal Cara Arena bem legal Arena inclusive É icônico Assim Virou Tem um personagem Que virou meme Na internet Então na hora Que vocês baterem O olho nele Vocês vão ver E vão falar Ô eu já vi esse cara No facebook Ok Beleza não Fale que é Por favor É Não Vocês vão Encontrar com ele E vocês vão reconhecer Na hora Não tem jeito É um episódio legal É isso aí gente Obrigadão Pela Companhia E até semana que vem Eu já vi